Qual a pergunta que você gostaria de fazer para o riquinho? Quando sair do menudo, pretende ir morar no Brasil? Pode ser? Sim, a lo mejor. Claro que sim. A lo mejor, no sé por qué voy a estudar. Primeiro. Si quer. Que sabe? Você gostou do Brasil, não gostou, Rick? Me fascina. Lo amo. Traz ele se volta, ele batista. Traz ele se volta. Tchau, até amanhã. Momento Menudo. Oferecimento, Westall. Jeans, camisas e calçados. Bambi. O iogurte com poupa de frutas que toda turminha gosta. Bambi é da Chamburcy. Boa noite. Hoje a TVS completa 4 anos, dia 19 de agosto. E o nosso grande presente para você, telespectador, é o filme Pássaros Feridos, que começa daqui a pouco. Relógios Oriente. Tecnologia de pulso em 120 países. Amanhã, tempo bom em todo o estado de São Paulo. E 56 apostadores acertaram os 13 pontos na loteria esportiva desta semana. Cada um vai receber prêmio de 106 milhões, 351 mil cruzeiros. São Paulo teve o maior número de acertadores, com 13. O governo acaba com o livro descartável. Programa nacional nesse sentido foi lançado hoje pelo presidente José Sarney. Segundo o ministro da Educação, Marco Maciel, no primeiro dia do próximo ano noitivo, todos os alunos já estarão com seus livros nas salas de aula. O naufrágio de barco de Romeiros em Aparecida do Norte. Até agora, os bombeiros da região conseguiram encontrar apenas 3 corpos. 14 continuam desaparecidos. Segundo testemunhas, cerca de 25 pessoas estavam a bordo do barco, que tinha capacidade para 15 pessoas. O dono do barco conseguiu se salvar, juntamente com mais 7 passageiros. Estamos aguardando o término da novela Rock Santeiro, para começar o grande filme Pássaros Feridos. Enquanto isso, fiquem assistindo a Pantera Cor-de-Rosa. Nós voltaremos daqui a pouco. Relógios Oriente. Tecnologia de pulso em 120 países. O tempo amanhã ficará bom em todo o estado de São Paulo. Na capital, a temperatura deverá ficar entre a mínima de 15 e a máxima de 29 graus. A infecção hospitalar. A Associação Médica Brasileira enviou hoje ao Ministério da Saúde um documento elaborado por uma comissão especial, propondo medidas para diminuir os índices de infecção hospitalar no país. A associação quer que o Ministério reestruture portaria que entrou em vigor em 83, obrigando os hospitais a instalar comissões de controle à infecção. Segundo a associação, muitos hospitais não têm condições de cumprir essa exigência devido a problemas financeiros. Interditada a sessão de entrepostos e frigoríficos da Prefeitura da Lapa. Lá trabalham 23 comerciantes com autorização do prefeito. A interdição que começou hoje não tem prazo para terminar. São muitas as causas que levaram à interdição. Entre elas, a falta de higiene e a falta de segurança no local devido às más condições elétricas. Os desabrigados no Rio Grande do Sul. Segundo a Coordenadoria de Defesa Civil Gaúcha, chegam a 2.635 os desabrigados naquele estado. Os níveis do Rio Guaíba e dos Sinos estão baixando lentamente, mas continuam acima do normal. A situação é crítica em São Leopoldo. A Prefeitura calcula que cerca de 10 mil pessoas tiveram suas casas destruídas pelas águas. O Brasil vai vender aviões Tucano à Nigéria. A informação é do chefe do Estado-Maior da Aeronáutica da Nigéria, Marechal Ibrahim Alfa. Segundo o Marechal, seu país vai substituir os 30 aviões ingleses de treinamento Bulldog pelos Tucano. Estamos agora para assistir o grande filme Passa dos Feridos. Um bom filme para você, telespectador. Passa dos Feridos. 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 Imã especial super forte A CIDADE NO BRASIL Bala de Refúgio Itaú Banco eletrônico 5 estrelas Anuncia a próxima atração Pássaros feridos TV Itaú Apresenta A Fé Remove Montanhas Bela obra Eu gostei, como chama? A montanha, quanto custa? Cheque Estrela Itaú Todo mundo bota fé Mas posso manter esse preço Eu fico Quem tem, remove montanhas TV Itaú Patrocínio Itaú Banco eletrônico 5 estrelas Atenção, emissoras componentes do sistema brasileiro de televisão Dentro de 8 segundos, pássaros feridos Flash Sound Philips A inteligência a serviço da emoção Atenção, senhores pais Terminou o horário para menores de 12 anos Grandes Produções Pássaros feridos Oferecimento Bamba Cider Agora seus pés vão ficar por dentro Para aguentar o dia a dia Bamba, só Bamba Contorrer e Contorrer Alfazema O banho demorado Cosmos à prova d'água Seguro contra roubo E 5 anos de garantia Probel de molas, espuma ou ortopédico Definitivamente o melhor colchão Doril Tomou Doril A dor fugiu Não, não A dor sumiu Da Austrália salvagem de 1900 Surgiu uma saga violenta Que continuou por várias décadas Este é o romance de Colin McClellan Pássaros feridos Eu nunca tenho o que desejo A história de um padre levado pela ambição E nunca serei o que quero Atormentado pelo desejo E eu não sei como deter O desejo Olá, eu sou o padre de Brickassar O senhor é o irmão de Mary Carson Eu mesmo, padre A partir do momento em que a viu E quem é você? Eu sou o Meg Sentiu que a amaria para sempre E agora um brinde A Mary Carson Esta é a mulher mais rica da Austrália E a mais solitária Martius Frank Você é o homem mais bonito Que eu já vi Ralph De Brickassar Pensei que era a minha alma Que você queria, Mary Por que perturba tanto o meu coração? Por que preenche esse espaço Que Deus não consegue? Quando você era pequena Era como se fosse minha filha, Mary Eu poderia ter amado você Pus me ame agora E casse comigo Saiba que eu resolvi destruí-lo, padre E irei para o inferno Por isso, é claro Mas não será nada Comparado ao que planejei para você Nos anos que se seguiram Ninguém conseguiu despertar O coração de Meg Até que surgiu o Lacionil Mas como você é bonita Case comigo, Meg Esta é uma história que se estende Do Vaticano aos confins da Austrália Das ilhas da Grécia A Londres Eu tentei tanto Tirá-la do meu coração Uma saga que se estendeu Por mais de meio século Através de três gerações Um amor impossível Proibido para sempre Entre Deus e o pecado